A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da TV Globo por expor inocente durante um programa sobre a chacina da Candelária. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da Rede Globo e manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que a condenou ao pagamento de R$ 50 mil a título de indenização pela imagem de um serralheiro que teve o nome e a imagem expostos no documentário apresentado pela emissora em 2006. A morte de oito jovens moradores de rua ocorreu em 1993 nas proximidades da Igreja Candelária, no Rio de Janeiro. O serralheiro que estava entre os acusados de participar da chacina foi absolvido no Tribunal do Júri em decisão unânime. No julgamento de 2013, o relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu ao serralheiro o direito ao esquecimento diante do longo tempo transcorrido e da decisão do Conselho de Sentença. A Globo interpôs recurso extraordinário, mas o processo ficou sobrestado, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que também envolvia o direito ao esquecimento. O STF definiu que não há direito ao esquecimento capaz de impedir a divulgação dos fatos antigos, mas ressaltou a possibilidade de punição de abusos da liberdade de informação. A quarta turma, então, voltou a analisar o recurso onde a emissora buscava a aplicação da tese do STF ao caso. O ministro Salomão chamou a atenção para a falta de contemporaneidade dos fatos noticiados. Destacou que o julgamento da turma está em harmonia com a decisão do STF, pois não guarda relação com o direito ao esquecimento, mas no que ficou estabelecido que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.